Jornal da Manhã TV da Fronteira TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. A última sexta-feira aconteceu uma reunião, café com executivo e legislativo de Bom Jesus do Sul na Ascoa Grim, Associação Comercial e Empresarial da Fronteira. Momento para debater ações desenvolvidas nesse primeiro semestre de dois mil e vinte e três. Ao final do ato, a presidente da Ascoa Grim, Raquel Schwab, conversou com a imprensa, também como prefeito Hélio Surdi, presidente da Câmara de Vereadores Miguel Muniz e também o secretário de Indústria e Comércio no município, Adair da Rosa. Acompanhe. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui nessa manhã fria, mas nós tivemos hoje a visita satisfatória aqui da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul através do executivo ou legislativo aqui também presente, nós tivemos a presença aqui do nosso prefeito municipal Hélio, do presidente da Câmara de Vereadores lá de Bom Jesus, o Miguel, também o nosso secretário de Indústria e Comércio, o seu Adair. Então essas três figuras ilustres aqui estiveram hoje pela manhã conosco conversando sobre as ações que estão acontecendo nesse primeiro semestre lá no Bom Jesus do Sul e que para nós, enquanto entidade, enquanto as quadrinhos, nos causa um sentimento de satisfação, de alegria poder ouvir tudo o que tem acontecido lá em Bom Jesus. Bom Jesus do Sul, um município jovem, aí com 27 anos e nos ensinando, nos dando lições de administração e de como trazer o desenvolvimento para o município. Então qualidade de vida para os seus munícipes, um incentivo para o seu comércio local, a vinda de muitas empresas se instalando no município, vislumbrando, aí crescer junto com o município cada vez mais. Então isso nos traz muita alegria. Então para nós essa segunda edição aí do Café com o Legislativo Executivo do município de Bom Jesus foi muito proveitoso, agradecemos aqui toda a imprensa que esteve conosco todo momento, agradecemos a todos os nossos diretores e colaboradores que também estiveram conosco nessa manhã e estamos aí sempre à disposição para sermos parceiros do município de Bom Jesus em todas as práticas, em todos os eventos que virem a ser feitos, então nós gostaríamos muito de estar sempre presentes. Nosso grande abraço a todos os empresários de Bom Jesus do Sul também, que são nossos associados, que são nossos parceiros, dizer a todos vocês que nós estamos sempre à disposição enquanto entidade que fomenta o crescimento e o desenvolvimento do comércio local. O próximo Café com o Legislativo Executivo será com o município de Barracão. Então já teremos em poucos dias aí a marcação da data, né, então estaremos avisando a imprensa, certamente vocês estarão conosco, certamente será mais um momento aí que nós vamos estar conversando assuntos relevantes ao crescimento e desenvolvimento do nosso território. Um momento de alegria e de satisfação nós poderíamos estar aqui, juntamente com a diretoria da SUA Green, quando nós, bons jesuenses do Poder Executivo, Poder Legislativo, juntamente com a nossa Secretaria de Indústria e Comércio, estivemos aqui falando um pouco das atividades do nosso município, daquilo que no dia a dia nós trabalhamos em Bom Jesus do Sul. Fizemos um resgate de todas as ações que nós estamos executando, mas também fizemos um resgate de tudo aquilo que aconteceu desde a emancipação do município para nós poder falar um pouco das atividades do momento em nosso município. É importante nós dizer que a partir do ano de 97, quando emancipou o município, muitas ações foram executadas, mas muitas ações naquele momento se trabalhava para a infraestrutura do município, para a criação da estrutura predial, para poder buscar máquinas para atuar no setor rodoviário, fazendo com que as estradas fossem de boa qualidade, poder fazer pontes, poder levar água potável em todas as propriedades, enfim, criar uma infraestrutura. E hoje, no atual momento, nas gestões posteriores, a gente pode implementar novas ações, novas atividades, algo mais voltado também ao comércio que está ligado à Associação Comercial Ascoagrim. Então, viemos aqui fazer esse bate-papo, um bate-papo bem descontraído, junto com a Raquel, junto com a Wanda, a Andressa, o Basto, enfim, a diretoria das Coagrim, o Jean da Cressol, o diretor da Ascoagrim, que nos acolheu aqui, para que a gente pudesse fazer esse bate-papo e adquirir novas experiências. Quando a gente conversa, quando a gente dialoga, quando a gente traz as informações no nosso município, a gente nem pode ouvir sugestões que a gente possa implementar lá na nossa atividade do dia a dia. Eu sempre falo que nós temos a sensibilidade e a humildade de poder copiar as coisas boas que aconteceram no nosso município e coisas boas que acontecem nos municípios vizinhos também, descartar algo que de repente não deu certo, para que a gente possa dar o passo da melhor maneira possível, tentando acertar para que quem saia ganhando com isso seja a população borzoense. Dessa forma, então, estamos contentes com a reunião que nós fizemos hoje, estamos satisfeitos por terem sido acolhidos aqui pela Ascoagrim e esse bate-papo importante que a gente pode fazer. O resgate de algumas atividades e pensar em novas ações daqui para frente. Bom dia ao pessoal da imprensa. Ficamos satisfeitos com o convite da Raquel, a qual nos traz para cá para nós falar um pouquinho do nosso município, para ter também uma fala, escutar um pouquinho Ascoagrim, para que nós possamos contribuir com o nosso município e contribuir com o crescimento dos nossos empresários, geração de emprego e é importante que essas reuniões aconteçam, até para nós poder aprender um pouco mais, poder levar algumas coisas para o nosso município que nós vemos que acontece em outros municípios. Fico muito feliz em poder participar na manhã de hoje desse café, dessa conversa com a Raquel e com o pessoal da Ascoagrim que dão e fazem o suporte para os nossos empresários em Boa Jesus Sul e nós temos trabalhado lá e trazendo algumas coisas no que é feito no nosso município através da Câmara de Vereadores. Tivemos um bom bate-papo e agradeço a oportunidade por poder estar aqui representando a Câmara de Vereadores, representando a população de uma forma, a população de Boa Jesus Sul, que é o que esperam de nós como entes políticos, como pessoas públicas, para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, fazer o melhor pelas pessoas, fazer o melhor pelo nosso município. Pudemos estar falando um pouquinho das ações feitas na Câmara de Vereadores, o prefeito explanando, juntamente com o Secretário de Indústria e Comércio, as ações feitas pelo Executivo e nós, juntamente, tendo algumas orientações, alguns horizontes para que nós possamos continuar crescendo. Bom Jesus do Sul sempre teve um pensamento voltado para ter gestores que tenham conhecimento e que possam trazer para a população o que é melhor para a população, melhor para qualidade de vida. Falamos um pouquinho de educação, ensino integral, falamos um pouquinho sobre o que acontece e as ações que tem feito em Boa Jesus do Sul. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite da Raquel e da Asquadrim para nós poder estar aqui nessa manhã e, sem dúvida nenhuma, pedimos a Deus que possa sempre nos orientar e fazer o melhor, o melhor nosso para toda a nossa população. Bom dia. Então, é um momento nobre, um momento muito importante. Dessa iniciativa da Asquadrim, nós queremos aqui parabenizar a presidente Raquel, também os demais integrantes aqui da Asquadrim, que sempre estão inovando e proporcionando esse momento para os gestores públicos, para os servidores públicos, tanto legislativo quanto executivo, está trazendo e levando o conhecimento da população tudo aquilo que nós realizamos pensando no bem comum, no desenvolvimento econômico social da nossa população. O prefeito Hélio tem nos dado aí esse sinal verde, tem nos dado essa liberdade, nós está trabalhando, pensando juntamente com a Câmara de Vereadores, também o presidente Miguel estava aqui presente, está presente nesse evento. A imprensa, eu quero agradecer, toda a imprensa aqui escrita, falada, que sempre tem levado, tem divulgado o que Bom Jesus tem realizado lá naquele território, para que nós possamos continuar desenvolvendo a nossa cidade, o nosso território, o nosso município. Dizer que a Secretaria de Indústria e Comércio, através das leis de incentivo aluguel, a lei de doação, a lei de comodato, o próprio programa abraça essa ideia, que nós estamos lá pensando sim na qualidade de vida da nossa população. Quando o prefeito aqui falava, o presidente da Câmara falava sobre educação, eu tenho tudo isso que o nosso pilar é a educação, que ela vem trazendo o conhecimento, nos capacitando, nos preparando para executar ou exercer uma boa gestão. Mas eu cito aqui no desenvolvimento econômico social, agricultura e a indústria e comércio. Vejo nós hoje, com parte da infraestrutura necessária, temos algumas empresas já instaladas no município Banjo do Sul, outras se instalando e no momento de, até mesmo posso dizer, de dúvida, mas que o município tem conseguido assim propagar, divulgar ou demonstrar uma fé pública e os empresários. Nós pudemos citar aqui quatro empresas que esse ano, melhor dizendo, esse ano, passaram a gerir o seu comércio empresarial lá no município Banjo do Sul. Cito o Mundo dos Grãos, gerando emprego, a própria Prolar, a Construpré. E agora, no início, já vem sido aí divulgado pela imprensa a frutária que vem lá na área alimentícia se instalar aqui no município Banjo do Sul e vem lá do litoral catarinense. Então, é sinal da boa gestão e que Banjo do Sul está no caminho certo. E aí